Uma curtinha, um teto aqui em um quarto, um apartamento, olha só, tem água, começou a jorrar água aqui, agora a gente não sabe se é encanamento, ou pode ser um conduíte, água que ficou parada aqui, puta pepino, vou ver aqui aí o que que é, meu dedo, aqui tem que furar mais, essa aqui já estava, foi uma outra pessoa que fez, aquele ali também, eu tive que só aproveitar o furo que já estava a afundar lá, o que estava ali em cima, agora eu vou, aqui vai ser a instalação nova, e aquele lá também acho que vou ter que refazer alguns furos, o outro rapaz que instalou, que está soltando as pontas ali, essas araras, aquele lá já estava fixado, esse lado estava solto aqui, então eu tive que fazer só o furo lá de cima, aquele lá que não deu, e aquele já estava ali, beleza, está aqui no dia a dia, começando o dia a dia, e ali o síndico falou que era conduíte, não é encanamento, então terminou de vazar lá, pingar o restinho e vamos instalar lá, trilha de cortina. Opa galera, agora nós estamos no segundo cliente do dia, agora que não vamos fazer uma adaptações nesse armário aqui ó, para poder passar as tomadas do microondas e o depurador de ar, para instalar a tomada lá em cima e passar os fios por dentro aí, então vou fazer alguns furos nessas madeiras aí, com serra copo, para poder passar os fios, então já executei os furos né, vou serra copo, agora vou fazer o corte ali para a tomada, para poder instalar a tomada lá. Eu uso essa multicortadora aí, com a lâmina para cortar madeira, beleza, aí cortado, já instalei a tomada, aí é uma tomada dupla de 20 amperes e outra de 10 amperes, que o microondas é 20 amperes, e o depurador é 10 amperes o plug né. Ali identifiquei o terra com uma fita verde e fiz a conexão com o conector de torção. Agora vou fazer o teste aqui, se ligou a tomada certinho, vamos lá para o disjuntor, e toque, isso aí ajuda bastante hein, ajuda muito hein, essa sinalizadora aí, beleza, funcionou, vou colocar na outra lá, certinho, vou mostrar o resultado final agora, beleza, agora o cliente não precisa ficar puxando para baixo, ele estava fazendo com extensão, agora está bem melhor, se está gostando já vai deixando seu like aí, já vai se inscrevendo no canal, vamos para o terceiro cliente do dia, então aqui vamos fazer a troca da resistência, desse aquecedor elétrico, esse aqui é um aquecedor de 6400, esse aquecedor saiu de linha, dessa potência, ali eu estava trocando, que eu tirei aquela tomada que estava grudada já, e coloquei um conector, a cliente já tinha uma resistência reserva de 6400, então nesse caso vou trocar aí o aquecedor né, aí então aqui deu bom, esquentou e terminamos por aqui pessoal, se inscreva no canal.